Cuidado Morri, morri Dorei 1 Matei, 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 tomo de vida, tomo de vida, também leva Ta, full box Tomo de vida, ele pera Ó o frost, cuidado Elfran, não vamo tomar 2 em 1 pra esse lixo Ta aqui ó Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ta no hack Tô tomando muita tag, velho Ele vai ficar dando muito Ai, velho Gu, to me healando Vai, vai Ta Tô Que raiva, velho Tô tomando muita tag, velho Foi sorar dele Matei Mano, eu to muito agado, velho Fico tomando tiro pra todo mundo Vai tomar no cu, velho